Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos aprender como fazer decoração de quarto de bebê. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. Bom, então este é um modelo de quarto de bebê colorido, estilo safari. É mais indicado para meninos, mas não impede que as meninas também usem. De qualquer forma, é uma bela opção para o quarto de bebê. Este é um dos quartos de bebê mais lindos. É o tema ursinhos e com certeza pode ser usado em ambos os sexos. É muito fofo e usando a criatividade pode-se fazer um dos quartos mais lindos de bebê. Esta decoração de quarto de bebê é um pouco mais simples, apenas com berço em azul e pode ser adicionado chocalhos e brinquedos diversos para esperar o pequeno que vai chegar. A decoração do quarto de bebê para os papais que são mais corujas e querem permanecer mais tempo com o bebê pode adicionar uma poltrona bem confortável para assistir o bebê por muito mais tempo. Decoração de quartos para menina. Este é muito especial e lindo. Com o rosa em destaque, a cômoda e o armarinho incrementam ainda mais a decoração de quartos para os bebês. Para um quarto de meninos de pais que já pensam em longo prazo, esta é uma inspiração para quando os pequenos já forem grandes e também ao longo do desenvolvimento, como brinquedos, jogos, intuitivos, que ajudam no período de creche e escola. Então era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a decorar o quarto do seu bebê. E se você quer conhecer muito mais sobre decoração, você pode acessar o meu blog bolodefraudas.com É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento ou clicar aqui abaixo do vídeo no link na descrição ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você vai conhecer muito mais sobre decoração. Então era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Então era isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.